Você está ouvindo o SussuCast, o podcast da sussuord.com 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 meu caso, como eu disse até anteriormente, a gente conversando eu com certeza vou pegar os dois eu com certeza vou pegar os dois eu estava começando a ter dúvidas, por eu não ter tempo mesmo de jogar, e eu ter um PC bom também se eu iria pegar o Xbox One por causa dessa restrição eu acho que o pessoal sabe que hoje eu tenho um PC e tenho um com o Xbox 360 que é pirata, então eu consigo rodar tudo e eu não vou mentir, eu até estava falando com o pessoal que cara, em alguns momentos eu até sinto falta de trocar um jogo, pô, achar um jogo com uma promoção legal, comprar ter a caixinha, pô, sinceramente eu ainda sinto, em alguns momentos eu sinto falta disso então, isso estava pesando muito para eu não pegar o Xbox One porque, cara, eu acho uma coisa legal pô, troca jogo forever, cara então o Wilde adora o troca-troca, né Wilde? eu gosto do troca-jogo eu concordo muito com o Roberto falou eu tinha falado que compraria o PS4 principalmente por causa disso daí eu acho assim a gente tem que fazer aqui a gente estava batendo um papo no Skype esses dias conversando com o João Neto a gente estava comentando que os americanos falam que é voltar com a carteira a Microsoft só voltou atrás porque ela viu que ela ia tomar um pau essa vantagem que a Sony ia ter por troca de jogo mesmo para os caras que pagam barato que é um exemplo para a gente aqui todo mundo fala assim ah, que se dane vou por causa dos jogos e tal lá fora os caras podem comprar muito mais barato que a gente ainda assim eles deram muito valor para a questão de troca de jogos usados então eu vejo que agora o pacote vamos dizer no geral agora começa a ficar mais interessante talvez na Microsoft mas eu acho que é uma coisa que a gente estava comentando a Sony tem história em videogame eu acho que não é porque não vai ter um line up de lançamento melhor do que o da Microsoft aparentemente que eles não vão ao longo da geração lançar ótimo porque eles tem ótimas franquias a Microsoft tem que ainda constituir ainda franquias exclusivas dela tem poucas na verdade muito boas algumas mas são poucas esse negócio esse negócio de tipo a Sony ser fraca em lançamentos a sua line up e tal isso já é meio que uma tradição dela se você pegar o line up do PS3 era muito fraco do PS3 ela tinha o que? vamos pensar no PS3 no PS3 acho que ela lançou com 12 jogos não, não no no aquele não o que eu me lembro agora era Warhammer era Motostorm era o se eu não estiver enganado o Gran Turismo o Prologue e o Call of Duty 3 e tinha um também ah, tinha o Maiden tinha o Maiden também Maiden 2007 e NBA 2K 2K NBA 2K 2007 tá ligado? NBA 2K 7 é é tipo era muito fraco sempre foi fraco é e agora parece que vai ser também não digo fraco mas é uma coisa que não são jogos que não chamam atenção diferente do Xbox que vem com um monte de título foda tá ligado? mas aqui o que você acha de Roberto aproveitando que você que veio me contar você e de repente todo mundo me responde o que vocês a que se deve que mesmo antes de ter sido anunciado o do Japão foda Sony Sony caralho mesmo antes de ter anunciado Roberto mesmo antes de ter anunciado essas mudanças na da da Xbox ele ele tava líder de venda na Amazon o que que você que você pensa disso aí? é como cara primeiro é eu acho que primeiro muita gente eu acho que a gente tem que diferenciar duas coisas né uma questão de preço é americano pô conta 100 dólares conta mas é muito cara eu acho que é muito relativo assim por exemplo eu vou falar de mim cara pra mim não não há diferença muito grande deixa eu me intrometer eu acho também porque o Xbox One ele tem um foco muito diferente da Sony a Sony é pro jogador ponto a Microsoft é pra um público bem mais amplo tá ligado aquele bagulho de série TV esporte que pra gente aqui não faz diferença lá nos Estados Unidos faz muita diferença e outra tem também o pessoal do Wii né o pessoal do Wii vai pro Kinect porque o Wii U tá desse jeito né exatamente cara então cara eu olha The Lost sempre frisou isso até eu vou salientar isso porque eu tava começando a pensar o contrário The Lost sempre fez cara mesmo com o Xbox tendo essas restrições todas ele vai ser o mais vendido The Lost sempre falou isso sempre cravou isso e eu acho que cara eu tava começando a ter dúvidas sobre isso né apesar de que o Xbox One tá em primeiro lugar na Amazon mas é muito relativo né porque ele tá em primeiro lugar mas o PS4 né na Amazon ele tem vários bundles né e os bundles do PS4 na Amazon eles estão quatro bundles se não falha a memória eles estão entre os dez primeiros então se juntar o PS4 tá vendendo mais falando entre o top dez lá na Amazon no top dez o único produto do Xbox que tem o Xbox One realmente ele tá liderando dos dez primeiros na verdade são são oito são do Playstation sendo que são cinco bundles aqui do do Playstation 4 então eu acredito que o número de venda do PS4 ainda é maior lá no eu não eu não me surpreendo tanto com esse ponto esse dado aí porque o Xbox ele só tá ele tá líder de vendas no mercado onde ele sempre onde onde ele tem a maior força que é o mercado americano porque se você for colocar o mercado japonês o mercado asiático o Xbox a Microsoft ela tem uma participação inexistente ali e na Europa não, mas nem isso mas nem lá eles estão ganhando se somar os quatro bundles que tem lá do PS4 ou seja, cinco bundles que tem eu duvido que vai ser um número inferior no top dez tem cinco bundles diferentes sendo vendidos do Playstation mas agora mas agora acho que com essa com essa ah não esse anúncio da Microsoft vai melhorar mas eu acho que principalmente a decisão da Microsoft passou por isso eles só voltaram atrás porque eles viram que aceitação da notícia do DRM cada 24 horas o que é que seja não tinha sido boa na verdade eles fizeram estudo do mercado eles viram eles viram o que a crítica a mídia especializada estava falando eles devem ter visto o número de pré-vendas e devem ter comparado com números mundiais de pré-venda ou tendo comparado com os números do Xbox 360 quando foi lançado quando começou a ter pré-venda eles viram que tipo assim só vamos fazer alguma coisa cara tipo eles fizeram certo entendeu eles voltar na verdade uma coisa que a Sony nunca afirmou a Sony nunca afirmou que ia ter bloqueio até que ela só ela só afirmou que iria continuar do jeito que está o problema se deu quando a Microsoft começou a colocar coisas que ela nunca precisou colocar então agora o que ela fez foi voltar atrás daquilo que ela falou foi apenas isso eu acho cara que eu acho que a Microsoft não só analisou as críticas cara eu tenho uma ideia que a gente até já tinha conversado sobre isso que o PS3 não ia a Sony não ia fazer isso com o PS4 isso foi uma coisa que ela surgiu que ela surgiu na própria 3 eu acho que ela se assustou com a conferência da Microsoft ela tinha lógico discutido isso e quando viu aquela conferência que a Microsoft realmente que é isso muita gente fala a Sony escutou os seus jogadores consumidores cara a Microsoft também fez isso porque qual era a única crítica que a gente tinha para o Xbox 360 não tem exclusivos era só isso e ela e ela escutou ela escutou e fez os exclusivos que o povo todo queria a minha ideia é que eu sempre falei cara só uma empresa não ia fazer isso não tenha dúvida qual era o benefício que a Microsoft ia ter em só ela fazer e a Sony continuar vendendo não tem lógica isso não tem lógica e a Nintendo também caso a Nintendo tenha você acha que tem aquela parada então ela deu para a Microsoft alguém pode ter passado para a Microsoft que a Sony ia fazer isso e eles fizeram basicamente não eu acho que essa é a circulação corrupção porque as próprias produtoras tem acesso gente vamos falar apesar de todo esse transferimento é uma indústria é fato e assim existe qualquer ramo existem os espiões existem os infiltrados dos dois lados e tipo é lógico não eles podem ficar sabendo até pelas third parties só os caras consultarem as third parties eles já estavam sabendo que tinha em mão já tinha kit de desenvolvimento ia ter acesso a isso não tudo bem que muita coisa vaza mas tem coisa que ninguém sabe eu trabalho na multinacional e tem coisa que ninguém sabe desculpa mesmo não eu concordo mas dizer que a Microsoft sabia eu até acho que não tanto que a gente não sabia de nada da conferência dela nem o nome a gente sabia e tu acha que nem o nome a gente não está na indústria se você trabalhasse numa desenvolvedora você sabia alguma coisa uma coisa que o Roberto está falando é verdade pela primeira vez na história a gente teve uma E3 um evento grande inclusive agora essa revolução toda que a Microsoft está fazendo que ninguém acreditava não vazou nada nem rumor disso todo ano a gente sempre vê rumor antes de algum acontecimento e esse ano não teve nada nem para coisa ruim nem para coisa boa com certeza eu acho que a Microsoft está corretivo cara alguém imaginava que a Microsoft ia fazer isso alguém tinha notícia que a Microsoft ia fazer isso ela não fez isso nem com Windows eu não vou dizer que eu achava que ele ia fazer mas eu achava que assim ela eu acho que ela ia pagar para ver ela ia esperar lançar o console ver como ia estar os números de venda o número do mercado e se tivesse muito ruim aí eu acho que ela sei lá poderia resolver isso agora tem uma dúvida e o Family Share foi pro saco o Family Share pelo que eu li lá foi pro saco agora já era sim Family Share não existe mais então mas eu estou achando Mário que talvez para distribuição online ele ainda vai funcionar porque eu duvido que a Microsoft não saiba que isso é uma prática comum você comprar com perfil compartilhado um jogo eles fizeram isso certeiro pensando nesse nicho especificamente então acho que talvez para jogo on demand é que agora como vai ter que fazer verificação ao invés de CDRM do disco ser através do próprio disco como é feito no 360 você tem que pôr o disco para startar o jogo sim eu acho que pelo menos distribuição digital mas pelo menos a distribuição digital eu acho talvez eles ainda vão manter o Family Share e uma outra coisa não pense que existe empresa fala da Lodge fala da Lodge não pense a gente brinca até tudo às vezes brinca de fanboy mas não pense que existe empresa boazinha ou empresa mas não todas querem o seu dinheiro a Microsoft ela mudou correu atrás do prejuízo agora mas com certeza ela tem um plano B tá ligado e o foco que ela tinha aparentemente que era o digital pode ter certeza que eles vão acelerar isso com essa mudança de planos eu não dou 5 anos a Microsoft vai estar quase que focada na mídia digital porque esse console tá preparado pra isso mesmo ela mudando os planos ela tá preparada pra isso é a tendência só pra complementar o que a Lodge falou todas as empresas e eu também tô atrás do seu dinheiro vou passar a conta no final vocês podem depositar o dinheiro lá também mas o Aide já confirmaram que os jogos tanto digitais quanto os em disco vão chegar no mesmo dia no mesmo dia tá confirmado já isso já acontece hoje no PS3 já isso já acontece gente vamos assim isso não é nada difícil isso não é nada do outro mundo porque isso já acontece demorou mas acontece hoje praticamente quase 100% dos jogos lançados pelo menos no PS3 eles saem no Day One então não é uma coisa vai ser uma coisa absurda uma coisa que vai ser novidade pra quem não jogava no PS3 ou não jogou nessa geração no PS3 também acontece o problema é que o lançamento não mesmo americano Roberto Roberto esse ano o The Last of Fuzzle as 4 horas da manhã do dia você já podia fazer o download teve um outro jogo eu não lembro se eu não estiver enganado acho que foi o Bioshock Infinite você já podia fazer o download do jogo no PS3 um dia antes e no outro dia só que eles habilitaram se precisava entrar na PSN pra habilitar o jogo ou seja isso já é uma coisa que já tem prática é que agora vai ser muito mais vai ser muito mais frequente isso vai ser qualquer jogo não vai ser só o 3x8 o que eu digo eles vão forçar pra isso aí tudo bem pode ser que já tenha não seja tanta vantagem o jogo digital e mídia física no mesmo dia mas pode ter certeza que eles vão colocar algumas vantagens porque eu escutei até pessoas falando que se esse console da Microsoft tivesse todas essas restrições mas fosse simplesmente online não tivesse mídia física ninguém reclamaria não tinha o que reclamar na Microsoft porque a Steam já faz isso e ninguém reclama mas ela teria que ter um preço parecido com a Steam né Dano é se tivesse um preço compatível né é sim mas eu acho que eles vão pra acabar com isso eles vão meio que dar vantagens pra quem comprar o jogo online pra eles terem um controle da questão do jogo usado é uma DLC deve ter uma DLC eu acho que eles não estão fazendo isso de graça os itens é mas é mas não note a conversa sempre que eu tive foi nesse sentido cara por exemplo se a se a se a Microsoft falasse assim só vai ter distribuição digital ou vai ter o disco você não vai poder lhe dar uma vez só só que vai ser o preço da Steam um jogo lançamento na Steam preço cheio sai 85 87 90 reais mais ou menos se os caras me lançar jogo nessa faixa de preço eu to cagando não importaria de não trocar o jogo o problema é eles querendo vender jogo a preço full é isso eu quero me perguntar se você se você vamos supor saiu o Watch Dogs e você está com o Xbox One é digital e em disco é o mesmo preço você pegaria qual? eu pegaria digital porque eu ia rachar com alguém depende depende do jogo se é um jogo que eu sei que eu vou perder muito tempo jogando online eu até posso pegar o digital como eu fiz com o Battlefield 3 por exemplo o meu Battlefield 3 é digital agora se é um jogo que eu não tenho certeza que provavelmente eu vá trocar ele só tem uma outra história é tipo por exemplo eu vou dar um exemplo The Last of Us que eu estou jogando eu vou jogar vou terminar provavelmente eu vou usar ele mais uma vez para entender a história de novo e depois eu vou trocar eu vou vender ou seja eu tenho essa facilidade eu não vou eu não vou me perder tanto não vou perder tanto tempo agora um Call of Duty um Titanfall que vai sair agora um Killer Stink eu acho que eu pegaria sei lá digital é e outra você tem a vantagem de poder rachar né cara o jogo sim sim eu ia dar dois cenários se o jogo se o jogo tiver com um preço muito convidativo como acontece hoje o Luciano pegou o Sonic Generator por 9 dólares e eu não me importaria de não ter a mídia física para trocar aquele jogo agora se eu pegar o preço cheio eu quero a mídia física para trocar aquilo depois com certeza sim sim é porque o custo quando você pega um jogo barato assim 9 pontos assim por mais que você não jogue ele você não sente tanto que você está desperdiçando seu dinheiro mesmo que você não jogar agora quando você pega um jogo eu vou dar um exemplo um jogo que eu gostei muito eu joguei mas infelizmente eu não aproveitei tanto ele que foi o Max Payne 3 tá ligado eu joguei ele adorei ele mas eu não aproveitei tanto quanto eu queria e chegou uma hora que ele estava encostado então tipo eu falei caralho eu estou perdendo dinheiro com o jogo encostado então a facilidade da mídia física me proporcionou eu consegui trocar ele ou vender ele tá ligado foi muito mais sim duas coisas é fato a primeira é a galera que gosta de jogo mídia física gosta da caixinha e tudo aproveitem galera que essa é a última geração que vai ter na próxima não vai ter desculpa eles vão focar no online pra eles colocar as restrições que eles quiserem entendeu e segundo um ponto positivo também pra mídia digital nessa próxima geração é que a gente mora no Brasil né cara nem sempre a gente tem um jogo no lançamento às vezes a gente compra um jogo demora 3, 4 dias pra chegar em casa dependendo de onde a gente comprou e às vezes você tá com um hype tão grande que você quer jogar no lançamento na mídia digital agora eles tão deixando até você instalar o jogo antes né do lançamento pra no dia você já poder jogar e no console aqui no Brasil tem uma outra gravante né da loja que tipo é o valor né porque você comprar por download ainda mais se você comprar na loja americana do console você vai pagar o valor dele em dólar se você comprar em digital você vai pagar sei lá 150 160 200 paus tem todos esses diferenciais a gente fica vencendo as lojas uma pergunta interessante na época quando deu esse problema todo mundo dizia que o PS4 era melhor pelo fato de não ter os bloqueios que o One tem agora o One também não tem na geração atual o Xbox levou uma certa vantagem porque pelo fato além fora a pirataria que eu não tenho o que dizer levou a vantagem pelo fato de os jogos multi-pataformas serem melhores no Xbox do que no PS3 na próxima geração não vai ter isso agora vocês acham que a Microsoft pode fazer agora para chegar e ganhar de vez porque um o exclusivo da Sony a gente sabe que a hora que anunciar um Uncharted um God of War ou até o Last Guard a hora que anunciar porra Luciano eu vejo assim a Microsoft ela fez uma coisa que eu também não imaginava que é tudo que a galera falava nessa geração de vantagem para a Sony ela acabou com essas vantagens ela vai ter jogos exclusivos já está claro isso porque na primeira apresentação dela ela apresentou vários a questão do nossa deu branco agora a da Plus pelo jeito ela vai fazer um plano igual a da Plus e várias outras coisas o Blu-ray agora não vai ter 700 discos no Xbox mais piadinha e a Sony que talvez seja o ponto principal que a galera zoava com a Sony que era da PSN microchete tudo ela não mostrou mas eu acredito também que ela vai ter uma PSN agora é paga e tudo de pau a pau com a Microsoft isso vai forçar com que elas busquem novas alternativas a Microsoft já falou de série de TV e blá 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 e tudo isso é bom pra gente cara a disputa vai ser realmente no jogo e quem sabe o Kinect pra quem gosta do Kinect eles vão focar o Donald falou a Microsoft ela vai nos diferenciais o Kinect o sistema de TV enquanto a Sony vai apostar naquele negócio do botão share lá do controle que eu não sei se aquilo vai vingar e do Gaikai que aquilo assim eu acho que é uma é uma mina ali eu acho que tem um diferencial ali que pode fazer a diferença imagina o cara que por exemplo o cara não teve um PS3 tem muita gente aqui que a gente tá conversando e não teve o Dolores não teve um PS3 o Nild eu não tenho e eles têm vontade de jogar os jogos que eles não conseguiam jogar e pelo que a Sony tá falando e prometendo parece que no Gaikai você vai conseguir jogar o Gaikai pra quem não sabe imagina o Netflix só que é o Netflix de jogos sim você não vai baixar o jogo no seu HD você vai jogar o jogo via streaming através de um servidor que é um servidor do caralho que tem que aguentar você conseguir jogar sem sentir que você tá jogando o jogo através você vai estar jogando o vídeo do jogo tá ligado é como se você estivesse no YouTube e você tivesse controle do que você tá vendo no YouTube é basicamente isso e que é um diferencial gigantesco tá ligado você já parou pra analisar e esse talvez seja o principal motivo de eu querer ter um PS4 cara mas você já parou pra analisar uma das coisas hein Roberto uma das coisas que a uma das coisas que a Microsoft chegou e botou banca que era que era o diferencial aonde você tiver o seu jogo vai estar na nuvem e você vai poder jogar acabou isso agora também né já que volta a identificação pro disco acabou isso também né sim sim aquele negócio da cloud que a gente tava comentando até que o Roberto tava Roberto era um dos caras que tava realmente e tinha razão tava acreditando que o cloud era necessário por causa dos jogos que estavam sendo produzidos necessitarem dessa tecnologia isso ficou claro que tipo era só uma nuvem uma nuvem pra esconder algo muito pior que era essa checagem online esse always on cada 24 horas esse negócio de você não poder emprestar o seu jogo pirataria os caralho não tinha nada na verdade que era substancial e diferente a ponto do jogador perceber aquilo quando ele tava se divertindo e jogando na verdade tanto o Microsoft quanto a Sony principalmente agora o Microsoft tá mudando de ideia ah não vai ter isso vai ter aquilo é tudo muito fácil falar o que vai ter e o que não vai ter mas nenhuma delas tá falando como vai funcionar e eu acho infelizmente que eles não vão explicar muito isso questão de PSN e Live e vai acabar sendo os compradores os primeiros compradores os cobaias pra gente saber como vai realmente funcionar se é 100% verdade o que eles falam porque as empresas ultimamente tão jogando muito com as palavras sabe ah o nosso console é livre de DRM depois você vê que não é bem assim a Microsoft fala uma coisa e volta atrás então eu acho melhor esperar pra ver realmente como vai ser na prática pra até decidir qual console cada um vai querer já pararam pra analisar também que tem uma pegadinha aí que acho que ninguém reparou saíram duas notícias esse dia que a Microsoft e a Sony confirmaram o preço dos jogos 59,99 né só que se você parar pra ler a declaração deles oficial em inglês eles falam assim a Microsoft fala assim os jogos os jogos da Microsoft da Microsoft e parceiros vão ser 59,99 a Sony fala os jogos da Sony serão 59,99 quer dizer ela não falou os jogos do PS4 não falou os jogos do Xbox você lembra e o nessa geração mas ela não vai ter alternativa se ela fizer mais caro vai ser uma bola nas costas do caramba nessa geração teve jogo teve jogo eu acho que foi o Call of Duty um outro lá que foi mais caro do que os outros só mais caro que os outros o Luciano mas aí que tá mas eles já tinham anunciado que ia ser de 99 centavos a 60 dólares e os jogos da Microsoft eu não falo do videogame o Luciano mas aí que tá aí já independe da fabricante independe da publisher existe uma lei americana que define o valor dos jogos tipo assim a não ser a versão standard do jogo ele não pode ser maior do que a versão standard que foi tabelada então tipo eles podem até colocar um valor de 70 80 dólares em versões com algo a mais e edições especiais mas a versão com o jogo ali a versão standard default eles não podem aumentar não é uma coisa que eles colocam é que a gente tá muito focado pra isso aqui do Brasil onde todo mundo coloca o preço que quer nas coisas lá não é assim entendeu tipo é focado pela falta de como o Dan Loge falou a falta de explicação eles estão brincando com as palavras direto mas o Luciano o Luciano existe lá uma legislação que define isso até que na época do PS2 era 50 dólares e quando foi pra essa geração foi uma briga do caralho pra eles conseguiriam aumentar 10 dólares e agora se eles tivessem que aumentar eles iam ter que ter uma briga muito foda e tipo falta pouco tempo pro lançamento mas eu entendo o que o Luciano quis dizer que é mais ou menos o que a Sony fez na E3 ele respondeu por eles sabe se alguém fizer alguma merda a gente não tem nada a ver com isso entendeu sim agora eu entendi entendi é tipo assim o preço do nosso jogo vai ser esse se dá uma louca na Activision quiser aumentar o preço do Call of Duty o problema é deles se quiser aumentar o preço do FIFA e é ó eles comentaram a gente não tem nada a ver com isso eles falaram assim lavaram as mãos isso de bicho eu não mas eu acho que eles não vão sair fora disso não vai ser um tiro no pé principalmente se o mesmo jogo no Xbox for 10 dólares mais barato ou menos pensa só sai o Call of Duty Ghost ou sai o Battlefield 4 os jogos estão em faixa de 60 dólares eles vão colocam os jogos a 70 só de sacanagem ou 75 você acha que os jogos não vão vender horrores depende do jogo que vai depende do jogo que vai ser lançado vou te dar um exemplo o último que eu tô falando Battlefield 4 não, não, não Luciano depende se for o mesmo valor se tiver um contrapeso ali eu vou te dar um exemplo vou te dar um exemplo até desse ano GTA 5 e Call of Duty a gente sabe que Call of Duty vende pra caralho e GTA é mais do que um lançamento é um evento tá ligado quando sai um Call of Duty um GTA é um evento se o GTA se o GTA tiver 60 e o Call of Duty tiver 65 já tem problema já porque daí são dois concorrentes e por 5 dólares o americano acho que escolhe o GTA pelo menos uma parte dele mas eu não acho que isso não acontece pra acontecer isso é briga com comércio e não é assim as produtoras lá elas tem que brigar muito tem que ter um elas tem que se juntar pra fazer um manifesto manifesto assim se eu tiro por base Mário por exemplo o console a gente fala 100 dólares pro americano não é nada não sei o que mas meu muitos principais motivos das ações da Microsoft ter caído no anúncio do console é porque ele era mais caro que as expectativas de lançamento que tava entre 400 dólares e 450 dólares gente mas não então cara se você parar pra analisar a experiência completa como eu disse que você tem que ter mas Luciano você é obrigado a jogar com o Kinect no Xbox então a experiência completa tem que ter o Kinect no Playstation 4 você pode jogar sem a PSA é que o Odd é que tá Luciano é que na verdade foi um top que o Odd pegou bem o Kinect o Kinect tava no videogame pra quê? pra ajudar na verificação online e agora que não tem? a gente tava especulando isso mas o Kinect ele tem muitas funções fora isso é um da sua casa na verdade eu acho até que esse Kinect custou tanto pra Microsoft que eles colocaram ali no bundle junto com o videogame porque se eles vendessem separado ia ser um preço tão caro que não ia vender nada e isso ia impedir de produtoras investirem em desenvolvimento de jogos pra Kinect também também o Kinect é ele menos atrativo além do preço o negócio aí em questão é que é o seguinte mano pra você jogar o Playstation 3 você precisa de menos equipamentos pra você jogar de forma convicente no Xbox pra você jogar você vai ter que ter mais equipamentos pra existir é mais ou menos é mais ou menos o que acontece com o preço o que é isso? o que foi isso? caraca ficou todo mundo que merda é essa? que merda é essa? que merda é esse? o caralho que merda é esse? ação que merda é esse? Você viu? Foi falar da Microsoft que ela tá espiando FBI, olha lá Cara, pra mim Dan Lost caiu, cara Não, eu tô aqui Dan Lost tá muito noiado Cara Bicho que Estamos, estamos Pra mim ficou todo mundo Também, todo mundo aqui ficou Vai continuar Dan Lost Voltando Voltando raciocínio É mais ou menos o que acontece Só que o inverso, os preços dos consoles aqui no Brasil Inclusive a gente falava mal da Sony Porque, ah, o console de entrada da Sony Aqui é R$1.100, se eu não me engano Aí os fanboy, ah, mas tem um HD Não sei o que, e do Xbox não tem Cara, pra mim também não interessa Porque o preço de entrada, a Microsoft que fizesse um bundle mais acessível Pra quem só tem Sei lá, R$400 pra gastar Tá ligado? Como é o caso do Playstation 3 na Europa Que tem 16GB lá e sai mais em conta Sim, então Eu acho também que isso ainda é muito desculpa não O preço é algo a se considerar, assim Do Playstation 4 Se você consegue jogar com o bagulho, velho Sem o O Kinect ou a PSA E já tá valendo, cara Deixa eu perguntar uma coisa E se, tipo, quebrar o Kinect O cara tem que comprar outro? É aí que tá Não, cara, eu acho que ele funciona sem o Kinect Não tem nada a ver, não É aí que tá O Kinect Tá nessa Nesse negócio de verificação online Entendeu? Quando você entra no Xbox One O Kinect ligava e reconhecia você Seu rosto ali Entendeu? E agora que não tem mais isso E aí? É isso que a gente tem que ver também Ele é um acessório obrigatório agora É, de repente perdeu sua função Ele agora é simplesmente um acessório Ele perdeu sua função Ele perdeu a função de obrigatoriedade Ele agora pode ser simplesmente um acessório Que depois dos vídeos já vemos Mas eu tô achando que Que ele vai ter uma experiência Tipo, diferenciada do Sano Que nem é o caso Os caras estavam falando Que parece que a PSA ia Ia mapear Onde tá o O controle Na sala Eu acho que o Kinect vai ter alguma Interação Até porque agora ele Tem um poder maior Do que esse Kinect É, esse Kinect Eles não falaram muito Do Kinect novo Só surgem boatos Mas falam que você não vai precisar Nem pegar controle Nem nada Ele vai identificar pelo usuário Quem é o Player 1 Player 2 Player 3 O lag foi pro espaço também O lag foi pro espaço O espaço agora Não vai precisar ser um espaço grande Que nem é o Kinect Eu vi os vídeos de espaço De quanto espaço Você precisa Pra poder jogar com O Kinect 2.0 E é impressionante É ridículo Dizem que ele é teu brother Tu chega mal do serviço Você já tinha ido com alguma coisa No sofá Ele perguntou Cara, o que que tá pegando Fala aí comigo Tá ligado? Não é uma gelada aí? É Já pede a pizza pra você Né, Mario? Uma coisa é certa Uma coisa é certa Esse bagulho aí Da Microsoft Foi bom Porque as diferenças Estão meio que Acabando Entre os dois consoles Tá ligado? Cada um tem a sua particularidade O seu foco Mas o diferencial deles Que tinha Não tá tendo mais Então a briga Pelo jeito vai ser mais acirrada Não, eu acho que ainda tem um diferencial Vai ser legal porque vai ser briga Pelo conteúdo agora Né, Danloch? Não por causa de uma picturezinha Entendeu? Quem tiver o melhor conteúdo agora Vai levar Eu acho que ainda tem um diferencial Galera Eu acho que o diferencial é Eu acho que é o grande diferencial hoje Esse negócio da memória Eu acho que pra mim Não é um diferencial Exclusivo Os dois vão ter Então também Eu acredito que não seja um diferencial Mas eu acho que o grande diferencial vai ser Um O PS4 vai ser pra jogo independente Cara, se você não tem um PC Bom Se bem que jogo independente Não precisa de um PC tão bom Não precisa Mas se você não tem um PC Digamos assim Tem um notebook só Né Então Pô PS4 vai ter A sua utilidade Apesar de que Também no Xbox One Se você não tiver um PC Você vai poder fazer tudo Que um PC faz Praticamente Eu acho Se brincar daqui a pouco A Microsoft vai pegar E vai falar Ah galera Ó É só vocês acoparem O nosso teclado E o mouse aqui Da Microsoft próprio Né Que por exemplo Eu tenho um No meu computador Né Sem fio Você acopla lá E você pode E você pode baixar o Word E o Excel E aí Ô Roberto Eu acho que a questão dos exclusivos Eu não concordo muito contigo não Eu acho que a Sony ainda tem um Um Diferencialzinho Tem lenha pra queimar Não Não Com os exclusivos Porque a Sony já tem o que No mínimo Não vou nem contar o Play 1 Vou contar o Play 2 e o Play 3 Duas gerações de exclusivos Que ela pode explorar E que se ela anunciar Um Uncharted Um Last Squad Como o Luciano falou A galera vai comprar por causa disso Um Gran Turismo A Microsoft Ela tá começando agora A focar nisso O Xbox 360 Tem duas franquias Assim dela Que ela pode Explorar E sendo que o Halo É a maior Assim O Xbox One É a melhor pra gente Mas não é a maior É sim Três cara O Forza hoje Também já tá pra fora É o Forza É que eu não gosto de jogo de corrida É verdade O Forza também Três Então é um diferencial Que pode acabar Tem o Alan Rick Também Ainda né É mas não é dela Mas não é dela Ah sim É mas aí não é dela Assim como o Uncharted Também não é Entendeu Mas conta como um peso grande Não Mas é diferente Porque o Uncharted É de uma First Party A Remedy Não é uma First Party Mas E o nome Playstation Por mais que a gente brinque É um diferencial Também Eu só acho que a diferença Vocês falam também Na parte da questão De Media Center Na conferência Assim É que tava tão boring Que a gente nem prestou Muita atenção Mas se você pegar hoje Por exemplo O que tem de Media Center No Xbox É YouTube Explorer Pelo menos a grande maioria Desses aplicativos Netflix Anos Plus E tudo mais No PS3 Também tem Então acho que nesse ponto Talvez O Xbox Tem uma vantagem Eu acredito Mas ela não é tão grande assim Porque o PS3 E o Playstation 4 Vai ter muito Das funcionalidades Que ele tem também Vai Vai ter até séries Né cara Porque a gente Não tava prestando Muita atenção Que a gente Já tava cansado E irritado Com a Sony Da conferência Exatamente Apesar de que A Sony Pictures Faz muita merda Mas Tudo bem Isso é outro Tem coisas legais Mas Você pensa que tem Um canal da Sony Responsável Exato A empresa Ele pode Por exemplo Apesar de que Eu acho uma merda Mas Ele pode pegar E botar um canal Tipo a Sony mesmo Que a gente não tem Aqui na Sky Ele pode utilizar Com aquelas séries Dos anos 90 Que ele passa lá Dawson's Creek A galera Entrou em teleiro Mas tem A gente tem que respeitar Entendeu Queira ou não queira Ela pode Por exemplo Investir também Nessa questão De canais Eu acho que realmente Vai ser muito legal Essa briga Independente Tudo bem Eu acho que a Sony Vai ter uma abertura Muito maior Mas quem sabe Quem sabe também A Microsoft Não voltou Atrás disso Também É outra crítica A gente não sabe É uma crítica Que era voltada A gente soube Que a Microsoft Recuou das críticas Que eram ditas Por a gente Dos consumidores Mas quem sabe Mas quem sabe Também com essa Ele Vamos dizer assim Com a revolta Vamos dizer assim Das independentes Ele também não Volte atrás Com aquela questão De Ah no meu console Você vai ter que se Localizar Com uma Grande empresa Para poder fazer A distribuição Porque eu esqueci O termozinho Então Ele ainda tem Esse problema Mas pode ser Que a Microsoft Também volte nisso E também Essas paradas De jogos Independentes Fiquem equivalentes E o grande Diferencial Do PS4 Vai ser o Gaikai Que outra Ele falou Que Como dizem O Jack Treta Hoje é Jack Treta Não é mais Jack Treta O Jack Treta Ele Ele Tá Poxa Ele falou Que o Gaikai Vai ter Ou eles estão Tentando Pelo que eu entendi Na conferência Eu assisti Já umas duas vezes Eles estão Tentando Colocar os jogos De PS3 Ele ainda Meio que não confirmou Mas ele falou Que num futuro Próximo Isso pode estar acontecendo Sabe o que eu acho Que ele não Sabe o que eu acho Que ele não falou Isso Porque assim A partir do momento Que é VStream Então não teria Problema nenhum Em você conseguir Fazer um jogo De PS3 Sim cara Porque se você chegar E falar assim Jogos de PS3 Você vai conseguir Jogar no Gaikai Você mata muito Permaturamente O PS3 Sendo que Querendo ou não Pelo menos O ano que vem ainda Boa parte da renda Da Sony Vai ser em cima Das vendas Do PS3 Tá ligado Tipo Para dar o suporte E tal Eu posso dizer Eu acho que já vai inverter Para uns 60% Talvez Eu acho que Cara Essa geração Todo mundo Vai pegar logo No início Não sei não Mas acho que Pelo menos aqui No Brasil Vai aumentar Vai aumentar Vai 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 Eu não confio Nos primeiros No lançamento Já no dia Do anúncio Já estava anunciado Mas você confia Em comprar um console No lançamento Eu não confio Cara Se eu comprar ele Numa loja oficial Aqui no Brasil Com 3 anos de garantia Meu Se essa merda Explodir Depois de 3 anos Amei O Luciano Perdeu O fat dele Depois de 3 anos Então se der pau Antes disso Azar da Microsoft Mas foi simples Assim Luciano Tu levou o teu Xbox O cara te deu Uma hora Um outro Não Não é tão simples Assim que a gente Pensa não Não Mas o Luciano Não tinha garantia Estendida de 3 anos Era desbloqueado O dele que deu o pau Foi isso A gente nem sabe Se vai ter essa garantia De 3 anos Exatamente Agora não foi confirmado Nada de garantia Muito menos O tempo dela Mas você paga Um valorzinho a mais Qualquer eletrônico Que você compra Em qualquer Loja grande Você paga lá 10% Você tem Um ano Dois anos a mais De extensão Da garantia E eu toparia pagar Pra pegar experiência Logo no começo Sem problema Cara Eu acho Sinceramente Eles erraram uma vez Eles não vão errar outra vez Não Sinceramente A aparição da coisa Que agora O produtor O produtor Chefe Do Xbox Marco Soltou uma parada Aqui agora O nome da matéria É assim O Xbox Não ainda está comprometido Com a nuvem Mas nada De Mas nada De partilhar Jogos digitais Mais Acabou Aí está falando Aqui Também Seria bom demais Para ser verdade Nós estamos muito comprometidos Com a infraestrutura Aí era demais Não Olha só O que ele está falando aqui Nós estamos muito comprometidos Com a infraestrutura digital E com o poder E o poder da nuvem Games como Titanfall e Forza Nós vamos poder fazer Coisas incríveis Tirando Tirando vantagem Desse serviço Na Xbox One Quer dizer E Vai ser E Não é Segundo ele Eles estão investindo Para caramba Nesse negócio da nuvem Para ninguém falar Porra Vai ter que um servidor Para cacete Para suportar isso Vai ter que ser aquilo Eu já falo Que vai aumentar Para o Xbox One 300 mil servidores Na verdade Ô Luciano Na verdade Esse bagulho da nuvem Da Microsoft É uma forma De eles tirarem Essa diferença Por exemplo Da memória Que eles tem Para o Playstation 4 Tá ligado Que eles falaram Que tudo vai ser rápido No Xbox Mas também Tudo vai ter que estar instalado Tudo vai depender Da nuvem Coisa que no Playstation 4 Eles não focaram Porque eles tem Uma memória Um pouco melhor Entendeu Ele confirmou aqui No dia do lançamento Já no dia do lançamento A gente vai poder pegar Os conteúdos Online Ou pelo disco E eles vão funcionar Na hora Sem falar nada E aquele negócio De comprar o jogo Imediatamente E começar a jogar Ele sem download Resumindo Enquanto a Machina Não tá jogando É Na verdade É só uma evolução Né Carlos O que você tem hoje No Xbox Você pode estar lá Jogando uma parada E fazendo Se não for um multiplayer E fazer o download Em segundo plano Você tem essa possibilidade Eu acho que É só aprimorar Isso daí Exatamente É um aprimoramento Eu tava até pensando Eu tava até pensando Esses dias Teve aquela notícia Lá da Que a Microsoft Falou que não vai ter live Onde não tiver live Não vai funcionar O Xbox Não é isso? É Isso seria um tiro no pé Não Isso tava confirmado E eu acho que ainda tá Nas instruções Não, não Não tá Não, porque agora não tem DRM Não tem DRM O cara pode jogar Era por causa do DRM E da questão De ter região No disco Entendeu? Mas a Sony também notificou Mas essa semana Saiu a notícia Mas a Sony também Ia ser a mesma coisa Com a PSN Mas não é nem isso Que eu quero tocar no assunto Eu tava pensando Que quando a Microsoft Falou isso Ela falou que Isso ia ser Pra também Regionalizar o conteúdo Lá nos Estados Unidos A gente viu que tinha NHL Não sei o que Eu imaginei Vocês já imaginaram A Sony também pode vir Mas a Microsoft Por exemplo Na live Colocar um campeonato brasileiro Aqui no Brasil Eu não duvido Eu ouvi umas conversas Aí deles conversando Já com Com o provedor De serviço de TV A cabo Aqui no Série Sky Já conversando um diálogo Eles tem conversado Com a Sky Cara Eu já vi em vários lugares Várias informações Falando disso Isso seria Foda Nossa Cara Porra Isso Nossa Dan Lost Ia ser show Ia ser show De bola O problema é a Globo Vender o direito Mas uma coisa Que ela pode fazer Cara É Pô Com o próprio UFC Ela já tem O Aplicativo O direito Do UFC Ela pode trazer pra cá Só isso Já é um diferencial Fantástico Pra mim Por exemplo Cara Eu adoro UFC Seria fantástico Paga quase 50 Amando Não é Pela mensalidade Do UFC Exatamente Cara Você pegando Tipo Netflix 30 reais por mês Show de bola Eu posso ser sincero Eu tinha o Netflix E só assistia o UFC Umas lutas antigas Que tinha Os melhores momentos De 2012 Eu achava massa Cara Então cara Eu acho bem provável E eu posso ser sério Galera Eu tô achando muito estranho A Microsoft Brasileira Tá calada Ela divulgou o preço Não fez conferência Com a Sony Da América Latina Não falou nada Não Mas quem tem que se pronunciar Agora é a PS Brasileira Cadê o preço Do Playstation Que ninguém sabe Exatamente É por falar nisso Vocês estão achando estranho A Microsoft Agora Está com todas as armas Não é Nessa comunicação Agora jogou pra Sony A responsabilidade Tá aqui O nosso Tá aqui E agora Rolou 4 Nessa comunicação Vocês vão concordar comigo Que a Sony Sempre esteve atrás Da Microsoft Aqui no Brasil Cara Sempre Demorou mais tempo Pra colocar a PSN Pra funcionar aqui Anunciou fabricação Um ano e tanto Depois da Microsoft Com preço mais caro ainda O White Pai Já estão apurrando a gente No podcast Da E3 Já dizem que a gente é de KX Você fala disso aí Vai dar merda mais ainda Mas Rolou um boato Que a Sony Foi surpreendida Que foi tipo Meia hora depois Da conferência da E3 Da Microsoft Eles anunciaram O preço aqui no Brasil E eles não esperavam E diz a lenda Que iria ser por 2.500 reais Isso fez com que eles Ecoassem E não divulgassem o preço Pra estudar uma forma De pelo menos Igualar esse preço É tudo um rumor Não sei se é verdade Mas Eu não duvido Surgiu um rumor Agora só um recadinho E o rumor Do preço do PS4 Que apareceu hoje 2.500 reais no Brasil Foi um rumor Que surgiu hoje Eu acho Eu acho caro E não me surpreende Porque as coisas Sempre caras Porra Ah e cá pra nós A Sony Vem com preços absurdos Aqui no Brasil E eu acho absurdo Também Eu só queria falar assim Quando a gente fala Essa questão De o cara Sessionista Caxista É uma besteira É a prova mais clara De que A competição De várias empresas Gera benefício Pra gente Se isso não tivesse Acontecido Seja em cima da hora A Sony Não tenha planejado Pegou A Microsoft Calça curta Eu duvido Que a Microsoft Ia rever a política dela E assim que o mercado cresce Exatamente Então assim É importante Por isso que é bom Se você fica aí Ah eu sou sonista Eu sou caixista Meu você tem menos de um bosta Na verdade Como diria o Roberto Você é um liso Que não tem dinheiro Pra comprar os dois Eu vou te falar Se a Sony Fala Não toca assim Galera O nosso console Não vai ter DM Não vai ter nada de boa A Microsoft Não ia fazer isso A trollada da Sony Fez com que a Microsoft A galera Zoasse tanto a Microsoft A Microsoft Volta-se atrás E deixa eu te perguntar Pra vocês E a Nintendo O que vocês acham? Luda alguma coisa Pra Nintendo? Piora a situação dela? Nossa Piora muito Eu acho que piora A gente falou do Brasil A Nintendo Falou que os caras Só vêm pro Brasil Com o Wii U No final do ano Mas não tem preço Não vai dublar Não vai ter nada Não Confirmou Jogos localizados Pro Brasil E que muitos desses Podem ser legendados E alguns até dublados Isso ele confirmou Mas qual jogo Vai ser legendado? O Mario? Ué Provavelmente o Mario Zelda Ah, mas É O Zelda é mudo Então vai legendar o Zelda O Zelda é mudo O Mario ele fala Uma hora Uma hora o Link Tem que aprender a falar Tipo Tomar que você jogou É Vai ter a primeira Deixa ele falar Cara, era ótimo Se o Link falasse Todo mundo ia anotar Que ele era viadinho Como eu falo Não, mas é sério O que vocês acham? Vai ver a política dela Eu acho que vai vir Um corte de preço gigante Até o final do ano É a única chance Que ela tem Dunlost Porque ela mostrou Alguns jogos Mas, cara Na boa Se ela não fizer Um corte de preço Pra tornar o console Mais atrativo Igual ela fez com o 3DS O que levantou o 3DS Foi jogo E principalmente Corte de preço Se ela não fizer Alguma coisa No final do ano A situação da Nintendo Acho que pode se complicar Tinha muita fé Que a Nintendo ia reverter Isso daí Mas agora E o tablet, né? E o tablet Que ninguém tá fazendo nada Pro tablet A Nintendo falou Third party nada, né, cara? Só A Nintendo falou Hoje a culpa é nossa Que nós não tivemos Aquele jogo Que fez as pessoas Falar assim Poxa Isso é legal Com o novo controle Como foi com o remote Mas, por exemplo O Wii U Subiu de venda Quando o Xbox One Foi anunciado Com essas Com essas restrições Agora que sumiu As restrições Agora nós vamos ver Que bicho vai pegar Eu acho que o Wii U Vai ser o segundo O segundo console De todo mundo Igual o Wii A pessoa tem o Discord Eu não digo Isso vai ser de todo mundo Cara Mas O problema do Wii U Cara Eu acho que É a questão do relacionamento Que a Nintendo tem Com as produtoras Porque Só ela fez Algumas coisas Interessantes Para o tablet E aí você pega Alguns jogos Recalchutados Que nem o Deus Ex Parece que a versão Que nem é Mais exclusiva Da Nintendo também Porque vai sair Para os outros consoles Mas a versão dela Usando o tablet É bem legal E eu acho que Um jogo que seria interessante Que talvez É uma das únicas Produtoras que ainda Apoiam o Wii U É a Ubisoft ainda É o Splinter Cell A versão do Splinter Cell Eu acho que vai ser Bem mais legal No Wii U Do que nos outros consoles Meu Deus Eu posso dar uma dica Para a Nintendo Que eu acho que Para salvar ela Dessa geração Do Wii U Eu acho que ela Deveria fazer o marketing Para vender o Wii U Para casais De namorados Noivos Ou maridos Sério cara Porque Porque não ocupa A televisão Muito só Quem tem namorada E está ouvindo Noivo e tudo Sabe que tem esse problema Normalmente Eu vou falar Porque eu sou homem Não vou generalizar Porque eu estou ligado Que tem muita mulher Que joga Mas cara Você às vezes vai jogar Com sua namorada E você tem um problema sério Porque os controles São complexos Muito E ela acaba Não gostando de videogame Até por causa disso Com o Wii U Está resolvido esse problema Porque a maioria dos jogos Você joga com o controle Pejizinho Normal ali Do Wii mesmo E ela joga no tablet O tablet cara É só você Colocar uma plataforma ali Ajudar Fazendo alguma coisinha básica Não precisa Nada de complexo Ou fazer uma coisa Né Doloshi Fazer como a gente fazia Com o priminho Que ia na sua casa Mais novo Dar o controle quebrado Exato Não Mas vai dar o controle quebrado Ou melhor Se ela quiser assistir televisão Você coloca ela Para assistir televisão E você faz o remote play No Gamepad Caralho O Roberto já deu o controle quebrado Para a mina dele jogar Que bizarro Não, não Cara Falando nisso Essa semana Quando você era criança A gente estava jogando No final de semana A gente estava jogando Aí Eu joguei com ela Ai cara O O O O Injustice Ela adorou o Injustice Diga-se em passagem Mas só jogava com As meninas Mulher e gato E tal Não sei o que Mas cara A gente foi tentar Eu fui tentar jogar com ela Grand Slam Tênis Porque ela quis jogar O Grand Slam Tênis E pô No próprio Grand Slam Ela já achou complicadíssimo Sim O Injustice Resolvido isso aí Exatamente Ela até me disse Mãe Tu devia comprar um Nintendo Wii U Ou um Wii Para jogar Mario Ela falou assim mesmo Eu queria jogar Wii Para jogar Donkey Kong Então cara Tudo bem Luciano Sim Mas Cara Quem é Por exemplo Aqui no Brasil Quem é que vai comprar Para a namorada jogar Mario Ué Com todo respeito Viu Mario No Xbox One Ou 360 E bota ela para jogar Kinect Mão Sei lá Alguma coisa dessa aí Exato Eu discordo Pera até para o Mario ensinar Ela a dançar no Just Dance Não é Mario Não Eu vou discordar do Roberto Porque na BGS ano passado Eu joguei O Rayman Orange É até bizarro O Rayman Legends Que é o novo É até bizarro falar isso Que o jogo nem lançou ainda Tanto atraso que já teve Caralho Ele jogou um ano Que falta um ano Para lançar E eu imaginei Jogando assim Por exemplo Com a minha mina Tá ligado Um no controle Fazendo os movimentos Mais complexos E outro personagem Só dando auxílio No tablet Cortando uma corda Para a ponte descer E tudo mais E eu acho que é divertido Jogar Tu acha Eu acho que ela vai Pegar e falar Tu está me enrolando Eu só vou ficar fazendo Nada Não cara Porque ela vai se sentir útil Sabe por que? Porque ela vai se sentir útil Se você jogar com a mina E a mina ficar morrendo Morrendo A mina desiste Tá ligado? Ela vai falar Ah não é para mim Isso chega Ah por falar nisso Ela mesmo Ela não gosta do Raimi Ela fez Ah eu gosto de Mario Esse daqui é muito ruim Eu tentei jogar o Origins Não mas tem que comprar o do Wii U Para jogar com ela Vai por mim Cara eu só acho uma coisa Cara eu acho que o Wii U Não vai ser o segundo console Não dessa vez Eu acho que quem vai tomar Esse lugar Mesmo Mesmo com isso tudo É o Xbox Eu acho também Que o PS4 Não vai ficar tão para trás Assim Não vai ser só para Game Hardcore Por que? Porque a PSI melhorou Eu acho que a PSI vai ter a mesma função Que o Kinect 1 teve E o Movie Que já funciona Que já funciona Cara Você só poder dançar Jogar o Just Dance O Dance Central No caso Não tem como né Mas é exclusivo Mas o Just Dance Por exemplo Cara já é um Já é Ô Beto Mas eles falaram Se essa PSI funciona Ser o Movie? Não O Movie Cara Sinceramente Eu não sei se o Luciano Tem a informação Mas pelo que eu entendi O Movie não existe mais Não O que vai ser utilizado O Movie É o controle Aquela luz do controle É exatamente para o Movie Exatamente Ele está embutido no controle É Tem até um vídeo Que eles demonstraram né Luciano Eu até te passei o link No canal mesmo Da Sony No Youtube Que ele Que ele vai Tendo funções Com a PSI E com o controle Que vai criando até Uns bonequinhos Eles fizeram Uma demonstração Meio como Como se aqueles bonecos Estivessem saindo Da TV É bem interessante Até a demonstração A ideia Então Pelo que eu entendi Vendo aquele comercial E ele mexendo O controle E consequentemente Ele mexendo o controle E os bonequinhos Iam se mexendo Então quer dizer Que o controle Vai ser o Movie Então deixa eu te perguntar O cara que tem o Movie E vai comprar o PS4 Ele faz o que com o Movie? Nem te digo Nem te digo Para Para Não responda Não responda Aqui Considerações finais White Dessa notícia Do Xbox Considerações finais Su Deixa todo mundo Falar Vou falar Por último O que eu vou pensar Quer falar Mário Consideração final Su Ah Eu vou falar Eu gostei Eu achei da hora Eu não Apesar de muita gente Falar que eu sou sonista Mário Putinho Do Halo Cara Eu gostei Igual eu falei Eu além de Apesar de tudo Acima de tudo Quer dizer Da hora que Você vai continuar Jogando videogame Da forma como você Sempre jogou videogame Isso é o mais interessante Tipo Você tem as duas formas De você comprar o seu jogo Se você é um cara Que tipo Você é egoísta Você não gosta de prestar Jogo para ninguém Você compra lá Sua versão digital Se você é um cara Que acha que Você pode reaproveitar Aquele jogo De alguma outra forma Trocando Vendendo E prestando com amigos Sei lá Você compra ele em disco Você não vai ter esse problema Aparentemente Tomara que tudo isso Que a Sony A Microsoft Sejam cumpridos Não tem o que reclamar Eu gostei Depois de tanta A gente ficou quase um mês Só ouvindo merda Desde o dia 21 de maio Só ouvindo merda Só ouvindo bosta Atrás de bosta Do que ia se transformar E em duas semanas Duas semanas não Uma semana e meia Tudo se clareou A gente estava com medo Na E3 E a E3 A Sony mostrou Que não ia fazer isso Uma semana depois A Microsoft Também falou que não Cara Não tem o que Ver de ruim É esperar E ver que eles Cumpram E tomar que eles Cumpram aquilo Que eles prometeram A única coisa Que eu fico pensando É que eu gostaria muito De ser um dos acionistas Da GameStop Porque aquela porra Deve ter aumentado muito O valor das ações Ô Mário Sabe quem ficou mais feliz Com essa notícia Da Microsoft Não foi os sonistas Não foi os cachistas Nem o nintendista Mas sim os funcionários Da GameStop Que eles vão ter emprego Por mais 10 anos Bom, bom É, cara Eu imagino Eu imagino Tipo assim Apesar Da GameStop Não ter dado Tantas declarações Ela ia ser Uma das mais afetadas O mercado mesmo Americano De jogos usados Ia ser um dos mais afetados O mercado brasileiro Mesmo aqui Ia ser muito afetado É porque a diferença É que o mercado americano Ele é mais É, como pode dizer Profissional É que a gente pode dizer Aqui no Brasil O mercado de troca de jogos É meio underground Então às vezes A galera acha que Ah não Não tem tanta troca de jogos Aqui no Brasil Tem, cara E é muito forte A troca de jogos Aqui no Brasil Eu vi muito em podcasts Em outros podcasts Em entrevistas Que tipo Ah, o Brasil Não seria afetado Com isso Porque o brasileiro Não tem essa fama Não tem essa cultura de troca Tá muito enganado Porque brasileiro Troca de jogos Demais O problema é que as pessoas Falam por si próprias Falam pelo mercado Sim Sim, mas eu vou até Falar por mim mesmo Doloshi Eu, assim Na geração do PS2 A gente, convenhamos aqui Ninguém precisava trocar jogo Nem emprestar Porque tipo Todo mundo podia ter Todos os jogos É Mas porra Na época Na época do Super Nintendo E nessa geração Mano Eu reaprendi de novo Cara Comprar jogo E depois revender É Emprestar para um amigo Vários jogos Que eu jogo Comprar desconfiado De novo Entendeu? Tô de fazer Mano Eu sou Velho Eu sou Como que é? De combustível Tipo Ó Deixa eu aproveitar Deixa eu aproveitar Que tá todo mundo se despedindo Aí O Mário foi o primeiro O Mário já até dá a opinião dele Que na despedida Se possível A opinião de vocês De quem vai abrir as pernas Para a pirataria primeiro Na opinião de vocês Eu acho que Sei lá Eu acho que vai ser muito rápido Em seis meses Já Eu acho que vai ser rápido Também O Will não conta né O Will vai ganhar Essa geração Você sabe por que Que eu acho? A partir do momento Cara Que essa DRM Se mostrou na verdade mesmo Apenas uma trava Para verificar o jogo Não era nada disso É E não era uma coisa Que Ai processamento Não era nada disso Assim A partir do momento Que Não tem mais isso E a partir do momento Que cada vez mais Os consoles estão Cada vez mais Parecendo com computadores E a gente vê Que cada vez mais Jogos de computador Para PC São pirateados facilmente Cara Tipo Eu não dou seis meses Cara Para a Microsoft Para a Sony Abre as pernas Vai ser muito rápido Nossa Seis meses Cara Sim E se não for menos Se não for menos O Xbox 360 Em três meses Eles deslocaram Então tipo Dependendo de forma A Microsoft já vende Um bundle bloqueado E um bundle desbloqueado É mesmo Foda Já vende o XQ Junto É Reset Clit O caralho Aqui para falar nisso É uma vantagem De comprar logo O console Porque você pega Já as versões Que a galera Já está desbloqueando É uma vantagem Para quem compra logo Caralho Mas é Cara Se você pensar Hoje em dia Luciano Um grande exemplo Luciano Desbloqueou o teu? Você perde a sua garantia Ah cara Mas aí você vai jogar Para caramba Ou não Ou não É ou não Verdade Mas cara Posso ser sincero É eletroeletrônico Também é muita sorte É como eu estou dizendo Cara tem um amigo meu Que tem um Falcon Cara ainda Um Falcon Tá vivo Vamos para as considerações finais Vamos aí Grava o jogo De 25 giga Isso é verdade Primeiro Cara Eu acho que A galera ainda vive Muito no tempo do amor Nos videogames Não que a indústria Não visa dinheiro Cara A Sony é boazinha A Microsoft é má Não cara Nenhuma é boazinha E nenhuma é má Todo visa dinheiro Cara São empresas Eles tem que pagar salário Eles tem que pagar O dinheiro que foi investido Tem que repor E tem que ter lucro Então Nenhuma empresa é boa Nenhuma empresa é ruim Pô Essa notícia Do Xbox One Foi legal Foi A dúvida que eu tinha Se eu ainda ia pegar O Xbox One De um tempo pra cá Que veio surgindo De uma semana pra cá Eu já não tenho mais Então vou pegar as duas Sem dúvida nenhuma Gostei muito De saber isso Por essa questão Pô Eu adoro trocar jogo Eu quero ter a liberdade O jogo é meu Então eu quero fazer O que eu quiser Se eu quiser quebrar ele Eu quero quebrar mesmo Se eu quiser trocar Eu troco Como a Sony já ensinou No vídeo Seria muito legal Se a Microsoft Também fizesse isso Seria bem engraçado E cara Ainda bem Que aconteceu isso Ainda bem Vai ser uma briga Vai ser uma briga muito boa Quem é cachista Quem é sonista São bande vacilões Porque uma não existiria Sem a outra Se hoje só tivesse a Sony E a Nintendo Por exemplo Como era antes O mercado não estaria bom Como é Não tinha tido Uma evolução tão grande Imagine se só ficasse a Sony Tu acha que a Sony Ia botar um PS3 agora Pra disputar com Com esse console da Nintendo No Wii U Não O PS3 ia durar Pelo menos Mais uns 5 a 10 anos Então Concorrência é legal Ainda bem Que a Microsoft Abriu o olho E vai concorrer De frente Com o PS4 Com o Xbox One E como eu digo Cara Pena Infelizmente É quem só pode Comprar um Porque Como eu digo Cara Se você é liso Beleza Então só compre um Você vai perder Muito Porque com certeza Os dois consoles Vão ser muito bons Você da hora É Faço minhas palavras Do Roberto Acho muito bom Esse esquema Da Microsoft Ter voltado atrás Foi muito surpresa Concordo com o Luciano Quando ele falou no começo Que eu nunca imaginava A Microsoft fazer isso É bom Porque quem ganha é a gente A Sony vai ter que sair Um pouco Dessa zona de conforto Que ela está A Microsoft A gente está vendo Que ela está se esforçando Porque ela realmente Tinha que correr atrás De muita coisa Que ficou pendente Nessa geração Do Xbox 360 E quem tem a ganhar É a gente A gente viu na E3 Que são dois baitas consoles Como o Mário falou Agora a gente vai ter a liberdade De fazer o que quiser Com o jogo e tudo Mas vou reafirmar Aproveitem galera Porque essa é a última geração Do jogo em mídia física Provavelmente a próxima É mídia digital E cara É o que o Roberto falou O ideal é ter os dois consoles Se você não tem como Espera um tempinho Vê como é que vai ser Porque tem muita coisa ainda Para a gente saber Tem muito blá 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 Que estão falando E não confirmaram nada Não mostraram realmente Como vai funcionar E se fosse para me escolher hoje Eu continuo ainda escolhendo o PS4 Por não ter jogado os jogos do Playstation 3 E acreditar no Gaikai Mas confesso que Os jogos do Xbox E agora Sem essas instruções Me deu vontade De ter um Sony Mas ainda fico com o PS4 Se eu sou para me escolher hoje E você White Está preparado para falar agora? Agora eu estou O que eu acho Só o seguinte Cara Acho que Esse episódio Da Microsoft Desse recuo Da Microsoft É para mostrar Muito do que A voz do gamer tem Se você joga Se você é jogador De videogame Eu não gosto muito do termo gamer Mas se você é jogador Gosta Em vez de ficar reclamando Que Call of Duty não muda É simples Não compra É a melhor maneira Que você tem De demonstrar para os caras Que você não está satisfeito Com aquilo A Microsoft Só mudou A atitude dela Com relação A questão de DRM E bem dizer Toda a infraestrutura Do console dela No que diz respeito A questão online E tudo mais Porque ela viu Que o pessoal Não estava satisfeito Então eu acho Que esse é o principal recado E a outra coisa É o seguinte Se você está pensando Em pegar um Xbox Agora só porque Falou isso Calma Porque a Sony Vai anunciar muito mais coisa Ela tem muitas franquias Que nem vieram a baila Ainda assim Então ao longo Da geração Vai anunciar muita coisa Eu acho talvez Nem exclusivo Existe uma possibilidade Da Sony Ainda se recuperar Talvez nesse Line up de lançamento Esteja um pouquinho atrás Mas isso vai mudar Com certeza E o ideal É que eu concordo Com todo mundo Isso até agora Não é Não É o que todo mundo falou É o que o Roberto Todo mundo já falou aqui O ideal é você ter Os dois consoles Porque você vai ter Muita coisa legal Que é exclusiva de um E agora A Microsoft Além da rede online Que já era ótima Vai ter Uns exclusivos Muito legais Pelo menos Ao que tudo indica Então o ideal É você ter Os dois consoles Talvez Se você ainda está na dúvida Espera um pouco Num compra no lançamento Ou compra um Cara Daqui a dois anos Compra outro Não mais Vai juntando dinheiro 100 reais por mês Pelo amor de Deus Tira 100 reais Bota na poupança Eu acho que essa geração Vai ter um benefício Muito grande Já vai no lançamento Ter distribuição oficial Tanto a Sony Quanto a Microsoft A Microsoft até anunciou Então acho que ao longo Da geração Vai reduzir preço Então é Eu acho que essa facilidade Vai ser pra gente Comprar o console No Brasil Legalzinho Com garantia Como manda o script Pra você poder ficar tranquilo E não ser um beta tester Da vida Que compra importado Dá um ano Um ano e meio Tá com problema Às vezes Da fabricação Não tem que fazer console Isso vai ajudar bastante E eu acho que os dois consoles Vão ser ótimos É agora ver o que te agrada mais Em algum aspecto Ou outro Pra você decidir A primeira compra Mas certeza que os dois São importantes Você comprar Eu acho que essa notícia Foi muito boa Foi surpreendente Mas não era assim Inesperado que isso acontecesse Não agora Mas que um dia acontecesse Porque cara Mexeu no bolso Meu amigo Mexeu no bolso Muda tudo Hoje em dia sim Mexeu no bolso Tudo é possível Agora A questão é Você escolher o seu agora É simplesmente o fato de Jogo Que é o que eu gosto Você escolhe pelo fato de jogo Você que é jogador Escolhe qual que você vai Jogar Ou quem tem jogos melhores Que tem exclusivos melhores A Microsoft está trabalhando Exclusivos A Sony já tem os dela Então o ideal hoje É pensar o seguinte Qual Que vai ter Os melhores jogos Qual que vai me Suprir mais Qual que eu vou querer pegar primeiro Eu Eu Vou esperar No mínimo De seis meses A um ano Pra pensar Em qual dos dois Que eu pretendo pegar primeiro Porque Por lanamp De lançamento A Microsoft está ganhando Mas nada impede Que De repente A Sony vai Alguns dias antes do lançamento Está aqui O PS4 lançado Bando com o Last Guardian Da Lost Morre Aí está lá Aí já está escolhido Exato Ou vem aí Um Uncharted 4 Um Battle of War Da Lost Tokyo Game Show Cara É Tokyo Game Show Está chegando Exatamente Nem crio esperança Mas não Na BGS Vai aparecer na BGS Para ter um ataque Isso Não pode Talvez crie Porque o O cara do chefe O chefe Da 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 galera Que está fazendo O Last Guard Falou que eles estão Trabalhando no jogo ainda E que o O que o Jack Falou na E3 Não Não é verdade Não Então Cara Não dá para dizer Isso Nós vamos saber Daqui a uns dias Tal Como é que vai Como é que vai A galera A galera Está se Se comportando Sobre essa notícia A minha Vai Sei lá Já estava O Xbox Já estava liderando Na Amazon Claro que tem Essa parada Dos vários bandos Do PS4 Eu quero ver agora Depois desse anúncio Eu acho que vai Agora a disputa É simplesmente essa Nada de Ah eu vou pegar um Porque o outro Não me bloqueia Não Os dois não te bloqueiam Agora você escolhe Que você se sentir melhor Para jogar Ponto Isso aí galera A única coisa Que te bloqueia agora É o teu cartão de crédito Sem saldo Verdade Não O Roberto O Roberto Está preparando o lombo Já O Roberto falou Está ferrado Tem que pegar os dois Agora Não Que eu vou Eu vou É como eu estou dizendo Que isso Roberto Eu só queria falar Vocês falam do destrave Eu queria dar minha opinião Só aqui Do lance do destrave Vocês falam Tem tempo para destravar O Luciano falou O Luciano foi maldoso O Luciano falou Que o Roberto Está preparando o lombo Para comprar os dois Como assim Roberto Ah tá Agora que eu entendi O Roberto fez a brincadeira Na época Na época da E3 Ele fez a brincadeira Eu só não Viu o Mário também Viu Não esqueça dele O que eu falei Eu não lembro Está preparando o lombo O Mario também Eu não lembro Eu não lembro Isso aí não Cara Tá gravado Não Mas o que eu falei Sinceramente Eu não lembro Sinceramente Eu não lembro Silicone no lombo O que é isso É O Roberto O que vocês falaram O Roberto Eu falei Lembro para o Mário Como eu até esquecido Eu não lembro Juro Se eu falei Eu vou confirmar O Mário O Mário falou Que ia para a Augusta Que isso Gente Cara Eu lembro Eu lembro De eu ter feito Uma relação estúpida Dessa Eu lembro Eu lembro Ah agora Ele falou Não Vou ter que Vou me preparar Aqui Porque eu vou ter Que correr para a rua Para ter dinheiro Para comprar o Xbox One Ó Mário se posiciona De frente a padaria Eu de frente É o brazinho Do Zezinho É A gente estava Aí você compra o Xbox Eu compra o PS3 E a gente faz um troca Troca Porra Eu estou para a mão De troca-troca No meio do podcast Para gente Vamos terminar Essa porra Antes que o negócio Só quero dar minha opinião Sobre o negócio Do destrave Que eu fiquei esperando E esqueci de falar O lance do destrave Cara Eu vou Escordar de vocês Eu acho que vai ser Muito mais complicado Nessa geração Não vou dizer que não vai ter Mas não vai ter Essa baba Que vocês estão falando Não Entende né Já estão fazendo LT 4.0 O jailbreak 2 Caralho Versão PPP2 Não é Porque assim Versão de imprensa Está saindo já Na verdade Vai renascer Vai ter o novo Matrix Vai ser o Matrix Reloaded Não Para encerrar Vamos falar a verdade Aqui Por que a Microsoft Voltou atrás Vocês estão ligados Não precisa nem falar Porque é mais uma vitória Mais uma vitória É mais uma vitória Cada Xbox Vai vir com o selo Boa Cial Dando um joinha No Xbox E o 15 Vai ser uma brincadeira Ai não sei Já está embutido Por isso que é grandão Daquele jeito É o 100 dólares O Xbox É o kit Por isso que é 100 dólares Mais caro É que ele vem com Ar-condicionado Embutido Valeu 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 E é isso Não se fudeu Todos se fuderam A nossa sorte A gente se dividiu em duas partes Então a gente vai disfarçar Cara eu nunca fui Um podcast meu Ficar velho Tão rápido Foi um podcast Mais datado A gente tem que torcer Para esse E não ficar datado Vai que vem alguma notícia Aí e fudeu Pela primeira vez Eu vi Luciano Pan No cast E tipo Microsoft volta atrás E coloca o DRM Microsoft piora o DRM Mas é uma coisa Aí galera O Jabá de Dunlost Que Dunlost Tá fazendo Mas É foda Acompanha o Play Select Que tem vários podcasts Sensacionais E o melhor É o que eu participo Você vai falar Que na Sussword Os melhores É o que você participa Com certeza Sem dúvida Tem muita mais repercussão Entendido Não Minto O que teve mais Mais polêmica Foi o que o Mario Participou Que tinha 70 comentários Ah é a saudade De Mario Não é Porque eu falei Da porra da Augusta Agora eu lembrei Nossa Nossa Depois 10 O cara perguntando Mario Quando você vai pra Augusta É Caralho Você pode ver Quando os caras falam comigo É só coisa de putaria Espera eu colocar Esse podcast Nossa Você vai ver Quantas perguntas Dessas vão ter nos comentários Inclusive Gente Eu tô abrindo meu canal Lá no Xtube Mario gostoso www Eu pensei que o Mario Eu ia falar Tô abrindo meu canal Na Augusta Na verdade A gente tava discutindo Do diferencial dos consoles Ninguém ainda teve A esperteza De falar com a parceria Com o RedTube O console que tiver Essa parceria É bomba Eu sou Eu sou Eu sou Parceiro Do Xtube Lá Network Netfucking É a parceria lá E é lá www Xtube.com Barra Mario gostoso É tudo lá Meu trabalho O Mario vai ficando Vai ficando Do lado do jorrasquinho grego Pô Quer dizer Que se eu Visitar Dois youtubers E comer dois lanches Eu compro um PS4 É verdade isso aí? Nossa Nossa Não Não sei de nada Esse negócio Valeu aí galera Eu fico até sem graça De zoar o bagulho De Xtube Caraca Valeu Barra Ô Mario Manda o Mário Deixa o Mario Encerrar o podcast Com aquele clássico De lá Não Aquilo lá Já tá datado Também Não O Kinect Funciona ainda O Kinect Funciona ainda Vai Kinect Vaza Que não precisa mais Acho que É E E E E Obrigado.